Se perder sinal, não vai dar retorno de ônibus que tá em Roverá, mas... Aí você anda pra frente e você pega. Você apertou o pause, ele tá travado, ele tá parado, não tá? Cara, tem uma moto aqui, cara. O Ivens costumava soltar pipa no ventilador. Ah, aquelas capuchetas? É. Não, mas tem nada a ver. Ô, você pensava que eu e o Marcão fizemos lá. Ô, Francisco. É. Ah, você tá gravando? Tô gravando. Não, fala aí, pô. Agora vai ter que falar, galera. É, ó. Vou sair dessa ponte, tô com medo, não sei se essa ponte tá... Aqui, ó, tem alguns bonecos, né? Do folclore brasileiro. Vou mostrar pra vocês aqui o folclore, né? O Saci Pereire. Aqui tá a bruxa de Blair. Opa! A bruxa de Blair! Vila, vamos nós! Aê! Meus amigos, olha, aqui é a entrada do clube, tá? A entrada do Balneário Parque Reino das Águas Claras, tá? Tá abandonado. Nós vamos tentar aqui mostrar com o drone algumas imagens pra vocês. Tá bom? Com alguns amigos aqui. É... E eu vou mostrar pra vocês aqui com quem a gente tá aqui. Só fera, tá bom? E mostrar um pouquinho pra vocês aqui depois do antigo clube que está abandonado. Aqui que é o antigo clube balneário da Reino das Águas Claras, em Pinda. Olha só onde passava o trilho do trem, o bondinho, né? Então vou mostrar pra vocês aqui dentro da casa agora, galera. Olha só, tá aqui o Ivens Rebold. Olá, galera. Grande parceiro aí. Beleza. Canal Ivens Rebold, né? Ivens Rebold. Tá com a gente aqui hoje. Vou mostrar pra vocês, galera. Olha só. Olha ali o rio Piracuama. Ali embaixo, ó. Seguindo esse rio, chega até o clube balneário Reino das Águas Claras, tá? A gente vai tentar captar imagens pra vocês. E olha quem mais tá aqui, galera, ó. Christian, canal Noze Drone, né, Christian? Isso aí, isso aí, galera. Marcel Jurado, FPV bacana. E o Indiana Jones. Indiana Drones. Indiana Drones. Indiana Jones. Indiana Drones. Indiana Drones. Galera, ó, o Marcel fechou a porta ali. Olha a nossa outra ali, ó, rapaz ali. Eu mostrei o Ivens. Eu mostrei o Ivens. Eu mostrei o Ivens. Foi o primeiro. Galera, deixa eu mostrar rapidinho pra vocês aqui a casa abandonada. Olha só. Não sou muito de fazer vlog, né? Mas olha só, galera. Olha aí a pia. Toda abandonada. Olha só o teto, como que era. Olha. Tá vendo? Olha aí como é que tá o chão. O banheiro, né? Olha só. É... Aqui a sala, né? Meus amigos, olha aí o quarto, ó. Tá vendo? Olha só como é que tá o teto ali. Né? Aqui um outro quarto. Essa é uma antiga casinha aqui, galera. Situada bem na entrada do antigo clube banheiro da Reino das Águas Claras, tá? Olha só quando a gente abre a janela. Olha lá a antiga bilheteria, né? E agora com o drone a gente vai tentar registrar algumas imagens pra vocês do clube. Como que está hoje, né? O clube tá fechado já tem bastante tempo. E eles aproveitaram o Rio Piracuama e fizeram um clube aqui, né? Antigamente era muito movimentado, hoje não tá mais funcionando. Ali Marcel Jurado, Indiana de Drones. Ali uma estação... Uma estaçãozinha do Bondinho, né? Do Reino das Águas Claras, olha só. Tá o Christian ali e o Ivens Rebold também. Uma casa aqui, ó. Não sei se tem morador. Né? Mas olha aí que legal, galera. Olha aí o Rio Piracuama. É um rio muito bonito, muito famoso, né? Aqui em Pindamonhangaba, olha só. Mostrando essas imagens pra vocês. E a gente vai registrar com o drone. Essa ponte, ela é muito antiga. Mas eu acredito que ela aguenta ainda passar aqui em cima dela. Eu vou me arriscar aqui. Tá com o drone na minha mão ainda, olha só. Vou me arriscar aqui um pouquinho pra mostrar essas imagens, galera. Olha só que bonito. Olha que rio bonito. Tá vendo? Me parece que ele tá impróprio pra banho. Galera, eu vou sair dessa ponte, tô com medo, não sei se essa ponte tá firme. Né? Mas... Aqui em terra firme eu fico mais confortável, olha só. Então é um dos pontos muito bonitos aqui. De pinda, né? O Ivens tá montando ali o drone. Acho que daqui uma horinha ele consegue terminar de montar o drone dele. Olha aqui. Quanto mais vocês ficam mirando, mais ele me atrapalha. Eu tô olhando. Eu tô olhando pra essa coisa, viu? Olha aí. O abacatinho meu tá pronto pra voar, mas o Ivens vai voar primeiro. Ó, o Cris tá só observando ali. Só observa. E o Marcel tá montando o dele ali, galera. Não, a carreira pode ficar lá. Daqui a pouco as imagens aí no canal, galera. O drone tá aqui, ó. Você vai sentar ali mesmo? Isso, o drone tá aqui. Ô, você nem o prédio nem bolsa mais. Você deixa no portamalo. Tá ligado. Já deixa montado no portamalo. Ó, leva pra lá, lá da estaçãozinha. Tá aparecendo quando eu era criança. Quando eu era criança, eu ia soltar a pipa, eu pedia pro cara assim, ó. Leva a pipa pra mim lá atrás, olha lá. Só vê se não tem nada em cima dele, sei lá já ele. Galera, quem soltava a pipa aí, que mandava aquela molecada levar a pipa pra gente lá embaixo, depois a gente ia sair empinando a pipa, olha lá. O Ivens faz assim com o drone dele, ó. Ele tá montando ali e o Indiana Jones tá levando o drone dele lá, ó. Tá levando a pipa dele lá. Aí de lá ele decola. O Ivens costumava soltar a pipa no ventilador. Ah, aquelas capuchetas? É. Aquelas soltavam dele. Ah, é? Soltava a pipa no ventilador. Olha lá. Tem vento aí? Tá ventando? Vai ligar! Merga! Tem que ter vento! Enquanto a gente soltava a pipa era assim, galera, ó. A pessoa levava a pipa lá longe e a gente perguntava, tem vento? Pode puxar? Galera, quem soltou pipa aí não fazia assim mesmo? Eu fazia assim. Não vai no bordo desses caras que eles solcham não, né? Galera, aqui agora é o mundo do JIFPV, ó. Tem um, dois, três, quatro DJI FPV aqui e o... O Indiana Drones tá com um Air 2S ali. Mas o foco hoje aqui mesmo é o nosso DJI FPV. Aí o clínico... Pôs tirando pra que lado? Pra cá. Pra cá, viu? O Ivens vai decolar, galera? Ah, tá. Vai ser o primeiro a voar aí, tá bom? Ah, você pôs pra lá mesmo da... Você não falou? Não, sim. Eu já não acreditava que você ia dar tanto. Agora que você me fala. Não tem nada pra cima dele não, né? Tem só um... Uma rede de alta... De energia. Ah, precisa falar? Boca bem. Não fala não. Ele vive sozinho. Quando ele vem, já foi. É, quando ele vem, já roscou. Isso aí são meus amigos. Marcel, não liga agora não, Tim. Ó, não vai ficar. Não, mas não tem nada a ver. Ô, você sabe o que eu e o Marcão fizemos lá. Viu, Francisco? É. Ah, você tá gravando? Tô gravando. Não, fala aí, pô. Agora vai ter que falar, galera. Não pode publicar. E... Fomos voar juntos. Um seguindo o outro. Então, cara, fomos... Entramos numa floresta, e eu comecei a ir e o Marcão travou atrás, né? Marcão travou atrás de você? É, travou atrás de mim. Aí eu fui e ele vem seguindo. Só o que que acontece? Às vezes ele se perdia em mim. E a pessoa não viu. Eu vou ver que eu virava, procurava ele, achava... Ficava um anão na floresta. Aí eu ia passar por aqui. Fazia um orbital em volta dele. Entrava, passar por dentro da portaria do parque. Tem que mostrar esse steak no canal, Marcelo. Não, tudo sem cartão. Sem cartão de memória? Então não gravou nada? Nada. Olha lá o dronezinho do Ives, galera. Filma essa aí. Filma essa aí. Hum? Cara, ele já contou pra gente aqui de cada voo que ele fez que nunca tinha o cartão. É. Então a gente fica naquela dúvida. Sabe o que fez mesmo? Ah, é. Então, pois é. É, porque assim, a gente não costuma tirar o cartão, né, galera? Mas ele foi voar sem o cartão. Mas tudo bem. Eu não tenho prova, né? Eles fizeram isso com o Phantom. Não foi com o Phantom. Ah, foi com o Phantom. É, um atleta, um atleta, um atleta, um atleta, um atleta. Ele e o Christian. E sim, hein? Aí, galera. E aí, Ives? Tá entrando no clube? Apertaria. E o sinal? Tá bacana? Qual é o valor da bilheteria? Agora eu vou fazer aquilo que eu falei. Agora eu vou voltar aqui para o Rio. Vira pra sua direita. Cara, eu vou ir pro Rio. Não consegue? Porque aí você vai ter o sinal de frente pro drone, entendeu? Mas eu já tô indo pro Rio. É que você tá apontado pra esquerda o seu controle. Ah, cara, eu vou apontando pra qualquer lado aqui. Não vou perder a noção pra que lado que eu tô. Ele tá em Pinda, agora ele tá indo pro Rio. De Janeiro. Daqui a pouquinho a gente volta, galera. Pode ver que tem o trilho do trem bem aqui do lado. Olha só. Ó, vamos mostrar. Opa, olha aí. Cuidado. Desviando aqui do trilho, né? Olha só, galera. Tá vendo? E a entrada do clube, galera, tá logo lá aqui na frente. Olha só. Essa é a entrada aqui do balneário, né? Onde nós estávamos. Vamos, olha, eu vou tentar vir de frente aqui com o drone. Vamos tentar entrar aqui por aqui, né? Olha só, pela portaria, né? Olha aí. Aqui a gente tem o todo, toda a entrada do parque, né? E aqui na frente, galera, olha só, já começa o Rio, né? Olha aí o Rio do Piracurama. A gente vai ir sobre o rio agora, né? Com muito cuidado aqui. Neste rio, então, é o famoso Rio Piracurama, né? Vamos devagar aqui, galera, né? Muito obstáculo, olha só. E é o parque Reino das Águas Claras, né, galera? Infelizmente o clube fechou, né? Ele não funciona mais, olha só. E a gente vai mostrar como está hoje o balneário, né? Olha só que legal. Nós estamos chegando aqui, o rio é muito bonito, né? Aqui era uma antiga cascata, olha só. Vamos pegar para a direita aqui, galera, que tem alguns bonequinhos, né? Olha só que legal. Um bonequinho aqui, a imagem de um saci, parece, olha só. Que legal, em cima de um porquinho, né? Tem alguns desses bonecos durante a extensão do clube aqui, olha só. Mais um aqui, olha aí que legal, galera. A gente está com pouco GPS aqui, viu, meus amigos? Olha só. Essa figura aqui, não sei, é algum folclore brasileiro aí, né? Acredito, olha só. Ah, é o saci, é o saci Pererê, né? Olha aí, é o saci Pererê, me parece, né? Olha aí. Então parece que o drone tem hora que ele dá umas dançadas, galera. Tem que tomar um pouquinho de cuidado, fazer um voo com cuidado aqui. Eu tinha visto mais um boneco aqui na frente. É um cavalo, né, aqui na frente, olha só. Um cavalinho, né? Olha aí. Uma mula sem cabeça, parece que era mula sem cabeça. Mas vamos demorar muito pra gente conseguir explorar o parque todo. Aqui o, né, o... olha aí. Deixa eu ver se a gente consegue ler o que está escrito aqui, ó. Ó, o Visconde Rabicó. Aí, galera, o Visconde Rabicó. Esse parque foi muito frequentado, meus amigos. Infelizmente, ele está nessa situação hoje, né, abandonado. Aqui, ó, tem alguns bonecos, né, do folclore brasileiro. Vou mostrar pra vocês aqui o folclore, né, o saci Pererê. Aqui está a bruxa de Blair. Opa! A bruxa de Blair! E lá vamos nós! Olha aí! E lá vamos nós! Tinha que ser o Valdir, galera. Olha aí, o Noso está filmando e o Valdir de Anadou. Galera, olha que bacana. O clube, o rio passando ali embaixo. Olha ali. Olha o Visconde Sabugosa ali. A gente filmou com drone. Conseguimos filmar com drone. Aqui um parquinho de criança. Ali na frente tem... Era um vagão que era um restaurante. Um vagão que era um restaurante. Muito top. Olha só. Tá vendo que legal? Olha só, muita teia de aranha. Totalmente abandonado, olha só. Pode ver que realmente é um vagão de trem, né? Vou tentar mostrar por dentro aqui, que eu não entrei com drone. Vai ser muito estreito, né? Mas olha... O Senhor, meu Deus! Que medo, galera! Olha aí. Tentando mostrar para vocês aqui, ó. Algumas imagens aqui de dentro do vagão. Nós estamos dentro do vagão. Tem algumas mesinhas onde era servido... Servido... Alimentação, né? Aqui. Olha só. E a gente está conseguindo registrar essas imagens para vocês aí. Vamos sair por aqui, ó. Que susto que eu levei ali, galera. Aqui também era uma lanchonete. Lá na frente de um quiosque. E ali o rio, né, galera? Olha só. Muito sinistro, galera. Sinistro. Olha aí o hipopótamo rinoceronte. Rinoceronte com os bonecos, né? É Emília. É Emília. É Emília. Ah, é Emília, galera. Que está sentadinha ali. É Emília. O Visconde Sabugosa. É Narizinho. Narizinho. Ah, Narizinho. Galera, esse rio era tremendo. O pessoal pulava aqui. Morreu muitas pessoas. Morreu muitas pessoas nesse rio, viu, gente? Esse rio aqui, ele tinha um poço muito fundo ali em cima e as pessoas pulavam, né? Então, muitas pessoas perderam suas vidas aqui nesse rio. Olha só. Tá bom? Estamos conseguindo mostrar todas as imagens aqui de dentro do parque, galera. Olha aí, mais uma imagem de um boneco aqui, né? Do folclore brasileiro. E olha ali, galera, o rio. Que sinistro aqui. Uma das partes mais perigosas, né? Do clube, né? Esse rio. Olha só. Vou chegar aqui pra mostrar pra vocês. Olha aqui a força da água, né? Muito forte aí a violência das águas, né? Ali na frente tem algumas cascatas. Vamos ver se a gente consegue mostrar. Aqui um quiosque, né? Um quiosque, né? Um quiosque, se eu não me engano. Olha aí. Vamos lá. Vamos seguir indo aqui, ó. Vamos chegar aqui em cima, galera. Nesse ponto aqui. Olha aí. Que doideira. E aqui a gente chega no final do clube, né? No final do parque, olha aí. Aqui já é o final do parque aquático, né? Vamos voltar aqui pelo rio. Olha aí a violência das águas, galera. Olha só. As pedras muito lisas, né? Tinha muitas cascatinhas aqui, né? Hoje não tem mais. Hoje não tem mais as cascatas, né? Foi tudo destruído, né? Olha só. Mostrando aqui a violência da água, né? Olha aí, galera. A violência dessa água aqui, ó. E vamos começar a voltar aqui. Fizemos um vouzinho aí exploratório mostrando os detalhes pra vocês daqui desse local. Deixa eu subir por aqui, ó. Pra gente voltar. Deixa eu ver um caminhinho aqui. Olha aí. Onde a gente tá aqui. Salve os meus amigos ali, ó. Deixa eu mostrar pra vocês aí, ó. Cristian, Waldir, Marcel Jurado. Tá faltando o Ivins. Cadê o Ivins? Tá pra lá? O Ivins ali, ó. Olha lá o Ivins. Cadê? O Ivins sumiu, galera. Tá perdido ali na mata. Tá no trilho. Ah, no trilho. Olha lá o Ivins lá. Tá pra vocês. Tá fazendo o vlog dele ali, ó. Tá ali o Ivins. Eu vou voltar aqui, vou pôr lá. Se você gostou, deixa o like aí, tá bom? Se você ainda não for inscrito no canal, se inscreve no canal aí, tá bom? E se possível, compartilha esse vídeo também. Grande abraço. Deixa eu focar aqui a galera aqui, ó. A gente encerrar esse voo aqui, ó. Galerinha, um grande abraço. E até o próximo vídeo. Valeu? Se inscreve aí. Se inscreve no canal. Deixa o like. Não esquece do like. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.